Olá, bem-vindo ao canal Viver Bela Oficial. Hoje vamos ver as principais tendências de corte de cabelo curto feminino. E se você ficar até o final desse vídeo vou deixar um presentinho especial aqui na descrição apenas para aquelas que ama cabelo curto. Já deixa nos comentários seu nome e a cidade de onde você nos assiste. E esse corte de cabelo curto está em tendência no Brasil. Essa dica de corte vale para todas as idades. Mesmo aquelas mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante. Para você que tem cabelos com pouco volume é uma boa aposta para dar volume aos cabelos finos. Nesse corte o cabeleireiro teve todo o cuidado com o cabelo da modelo, ela pediu um corte bem moderno que se adequasse com o formato de rosto dela. Esse corte ficou perfeito. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Esse novo modelo de corte de cabelo curto está sendo bem recomendado para mulheres a partir dos 40 anos. Veja que o modelo desse corte é bastante assimétrico, e não compromete seu cabelo mesmo se for mais fino ou mais volumoso. Recomendamos esse corte para mulheres que buscam um corte mais discreto e elegante, para dar muita leveza ao visual. Esse corte ficou perfeito nela. Veja o resultado. Comente o que você achou desse corte e a cidade de onde você nos assiste. Nesse lindo curtinho vamos fazer uma mudança incrível e é um dos meus preferidos. Esse corte é para aquelas mulheres que querem fazer uma mudança radical no seu visual. E também é um dos cortes de cabelo mais procurados pelas nossas modelos. Esse corte é caracterizado pela franja mais curta, oferece um visual moderno e muito despojado. Veja que os detalhes são importantes para que o corte de cabelo fique perfeito. É um corte moderno e cheio de simbolismos para mulheres empoderadas. Veja o resultado desse corte lindo. Comente o que achou desse curtinho lindo. Nesse corte vamos fazer uma mudança incrível e é um dos meus preferidos. Esse corte é para aquelas mulheres que querem fazer uma mudança radical no seu visual. E também é um dos cortes de cabelo mais procurados pelas nossas modelos. Nesse corte, o cabeleireira fez o processo do visagismo no rosto da cliente para saber com detalhes do estilo de corte e se esse adequa ao formato de rosto da modelo. Veja que os detalhes são importantes para que o corte de cabelo fique perfeito. Deixe nos comentários se você já fez o estudo do formato do seu rosto com o processo do visagismo. Veja o resultado desse corte lindo. Comente o que achou desse curtinho lindo. Se inscreva no canal. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Viver Bela Oficial. Sou a Camila. E hoje estou aqui para falar sobre um assunto que todas nós amamos. Cortes de cabelo curto feminino. Se você é como eu e adora se sentir linda e poderosa com um corte de cabelo curto, você está no lugar certo. Hoje vou mostrar os cortes mais queridinhos pelas nossas inscritas aqui no canal Viver Bela. Vamos lá! Para começar, temos o corte pixie. Ele é perfeito para mulheres cheias de atitude, que querem mostrar sua personalidade e estilo. Um clássico que nunca sai de moda. Olhem só como ele pode ser versátil. Dá para usar com franjas curtas ou deixar um pouco mais longo na parte da frente. Simplesmente incrível. Além do pixie, temos o bob curto, que é moderno e prático, o corte chanel, que nunca sai de moda, e o corte assimétrico para as mais ousadas. Escolher o corte certo é essencial. Lembre-se de considerar o formato do seu rosto e seu estilo de vida. E claro, consulte um profissional para garantir que o corte fique perfeito para você. Lembrem-se de que escolher o corte certo é crucial. Considere sempre o formato do seu rosto e seu estilo de vida. E claro, consultem um profissional de confiança para garantir que o corte realce sua beleza de forma única. Agora, minhas queridas, se vocês amaram essas inspirações e desejam explorar mais cortes incríveis, não deixem de apoiar o vídeo dando um like, compartilhando com suas amigas e, é claro, inscrevendo-se no canal Viver Bela Oficial para não perder nenhum conteúdo fascinante sobre beleza e estilo. Um beijo carinhoso e até o próximo vídeo. Continuemos juntas nessa jornada para viver belas e confiantes. Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti